A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. Até o dia 2 de janeiro o Ministério da Saúde registrou 3.174 casos suspeitos de microcefalia associados ao vírus Zika. E é por isso que o combate ao mosquito transmissor não pode parar. De acordo com o Ministério da Saúde a malformação já está sendo investigada em recém-nascidos de 684 municípios de 21 estados do país. E pela primeira vez um caso está sendo investigado no estado do Amazonas. E para combater o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, a melhor maneira é adotar as medidas de prevenção. O mais efetivo neste momento é a eliminação de todo e qualquer recipiente que possa juntar água parada e proliferar o mosquito Aedes aegypti. Não deixarem expostos copinhos, copos, garrafas, latas, tampas de garrafa. Verifiquem a vedação da caixa d'água, desentupam as calhas. O estado de Pernambuco ainda lidera o número de casos suspeitos de microcefalia em todo o país, seguido pela Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte. Para mais informações, acesse o portal do Ministério da Saúde. O endereço é esse que aparece embaixo do seu vídeo. Vitor Maciel para o Boletim da Saúde. Muitas pessoas aproveitam as férias de verão para abusar do álcool. Ainda tem aqueles que assumem o risco de beber antes de pegar o volante. O problema é que esse tipo de diversão nunca acaba bem. O Hudson saiu de uma festa dirigindo no final do ano passado porque achava que tinha bebido pouco. É, ele teve sorte porque não sofreu nenhum acidente. Mas as consequências da irresponsabilidade foram sérias. Tinha ido numa confraternização próximo da casa da minha mãe. E sempre que eu saía para beber próximo, eu ficava lá. Só que nesse dia eu resolvi voltar. Tinha tomado cinco latinhas de cerveja. Estava muito tranquilo. Nenhum problema. Mas aí, descendo a pista, fui parado na Blitz e me recusei a fazer o teste do bafômetro. Fiquei uma semana com a minha carteira apreendida. Estou respondendo o processo ainda. É um pouco demorado. Mas mudei totalmente meus hábitos. O Hudson está respondendo esse processo porque assumiu o risco de beber e dirigir. Essa psiquiatra lembra que não importa se a pessoa bebeu muito ou pouco, já que qualquer quantidade de álcool é suficiente para alterar o reflexo do motorista e colocar em risco todos que estiverem no carro. Dirigir e beber vai ser sempre um problema porque altera o reflexo, altera a concentração. E hoje não é mais possível beber qualquer quantidade e dirigir. É importante a gente sinalizar que o álcool é uma substância muito tóxica. Não existe nível seguro da ingestão dessa substância. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada ano mais de 3 milhões de pessoas morrem em todo o mundo devido ao consumo abusivo de álcool. Esse número representa pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito e também pessoas que desenvolveram doenças graves por conta do excesso de ingestão alcoólica. Por isso, para garantir que as férias deixem apenas lembranças boas, a cautela continua sendo a melhor decisão. Quem está com a intenção de fazer uso de bebida, realmente tem que se cuidar para não beber em excesso, tomar esses cuidados que a gente falou, fazer uma boa hidratação, alimentar adequadamente, tomar as bebidas mais demoradas, entender o organismo também, porque a pessoa sabe o nível que ela consegue beber e dirigir nunca, porque dirigir sempre vai ser um perigo. O Oletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais, facebook.com.br e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto